A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Da lida com gado, há angústia de ficar desempregado. Joaquim, resolvi vender a fazenda. É mesmo? A CIDADE NO BRASIL O que é tu mesmo, hein? O que? Desculpa, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Pedro, sou primo do Joaquim. Joaquim, rapaz! O começo do pesadelo. O reencontro do vaqueiro Joaquim com seu primo Pedro. Pois é, porra, passei lá em tua casa, lá tua esposa falou que tava pra cá. Eu decidi, nós vamos tentar com você. É mesmo? Pô, fique feliz, fique feliz. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Há dúvida, há angústia de deixar o sertão em busca de dias melhores para a família. É... É de ser o que Deus quiser. Talvez seja uma chance boa. De dar uma vida melhor pra Tonha, por menino. Vou tentar. Só Deus sabe. O quanto sofre o nordestino Que vê seu sonho de menino Se acabando pelo ar Ele sofre Quando tem que ir embora Pra quem não precisa tu ficar desse jeito não A família toda chora Mas não pode mais ficar Tem jeito A hora da despedida Saudade e dor O primeiro dia na cidade grande Um olhar sobre a selva de pedra E a saudade da família Um mundo novo de desafios Um mundo novo de desafios Um mundo novo de desafios Eu vou descer Para que eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer A angústia de Joaquim Meu pai do céu Caramba Tenho uma notícia do Joaquim Jo tava aqui pensando Será o que aconteceu com o pai? A saudade do pai desaparecido Uma saudade sem limite Vidas opostas O sonho de um sertanejo piauiense Que se torna pesadelo Da vida humilde no sertão do Piauí A cidade grande Joana de Deus Até o pão Vidas opostas Uma história que você jamais vai esquecer Deus, Joana Deus, obrigada Vidas opostas Um filme de Tico Meira Em breve A 4 Eu sou feliz Eu sou feliz aqui Eu sou feliz Eu sou feliz aqui no Piauí Moro numa casinha pequena Mas tem porta, tem janela e tem fogão Mas eu sou feliz aqui Aqui no Piauí Aqui no meu sertão Mas eu sou feliz aqui no Piauí Aqui no meu sertão Eu sou feliz Eu sou feliz aqui Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz aqui no Piauí Eu sou feliz Eu sou feliz aqui Eu sou feliz Eu sou feliz aqui no Piauí